O meu Deus é maior que os meus problemas E eu não te verei, Jesus eu vou além E naquela pequena não doença E não haja proposta em vida Eu não te verei, então, sempre para me gastando bem Só um beijo chorinha, só que até escoceceu Eu, a gente está em Deus, eu sei que o nosso é em Deus Ele que me fortalece, eu vou sempre cumprir Com meu Deus, para rascar, mas aba que eu Eu sei que tá bom de tudo, como vai a mão Mas agora sou filho de Deus Porque eu vou ser que eu quero Porque eu te dou para achar mais alto é dinheiro Eu sei que tá bom, como vai a mão Mas agora sou filho de Deus Eu sei que tá bom de tudo